O que é isso para os seus olhos? O que é isso? O que é isso? Ah, desculpa! Tudo bem. Eu não sei o que estou fazendo nesse momento. É muito legal isso. O nível de imersão é muito absurdo. Assim, um detalhe. Eu nunca joguei jogo com VR antes. Então, eu estou muito, muito pedida. É claro que tem um fusível faltando, lógico. Eu acho que eu tenho que ir um pouco mais devagar quando meio passando o mapa. Ah, eu sei que eu ia só assistir. Gente, jogar com VR sem nenhum problema para mim. O que é isso? Passei mal com VR. É... nossa... É horrível. E eu tenho mesmo motion sickness, então... Com VR, então, nem se fala. Na verdade, uma das coisas que me atraiu com Resident Evil foi a câmera em terceira pessoa, porque eu gosto de ver um bonequinho e eu me sinto menos desnorteada. Eita, nós! Ai, Jesus! Moço, não! Eu só quero sair daqui. Eu nem subi a escada, moço. Só deixa sair, moço. Não quero atrapalhar ninguém. Eu só quero sair da casa! Ai... Na verdade, eu estou mais preocupada com o tempo do que com... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Acabou! Eita, nós! Uma moça bonita! Eita, nós! Mais ai, amanhã... Uma garis... � 팔�azo. Entra a escola. Mais ai vida. porque a gente não sopa me refão de cada célula... ... e vai mesmo aqui.